Olha eu aqui de novo no Lê Espace AD pra mostrar hoje tudo sobre banheiros pra vocês se inspirarem. Olha quantos, 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 quantos... Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou de máscara e seguindo todos os protocolos de segurança porque estamos dentro da loja. A gente já gravou um tour por cozinhas. Roda aí um take de tour de cozinhas. Bota aí, editor! Vamos começar por essa cozinha aqui que ela é uma cozinha planejada. Saímos de uma cozinha mais escura e chegamos numa cozinha mais clara. Terceira cozinha. Essa aqui oficialmente é um dos meus xodozinhos e do Luiz também. Se você quiser assistir esse tour completo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação pra vocês. Quando você sair desse vídeo, clica lá e vai ver tudo de cozinha. E hoje, vamos conhecer os banheiros. Vamos começar nesse aqui? Bora! Vamos entrar. Assim como nós tínhamos lá na cozinha, aqui eu também tenho o nome de todos os produtos. E vou deixar todos os produtos também linkado pra vocês aqui embaixo no box de informação. Então vai saber tudo, hein, gente? Fica nesse vídeo e deixa o like. Agora se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que aqui tem tudo de conteúdo de casa, reforma, decoração e construção. E eu tô, inclusive, reformando minha casa. Que demais! No final do vídeo, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que é esse espaço aqui que a gente tá, que fica aqui em cima da Leira e Merlin do Tietê. Mas lá no final do vídeo. Agora a gente vai pro tour que eu sei que vocês gostam, né? Bora! Bom, primeiro de tudo, o revestimento desse banheiro, né? Já começando do piso, que é todo marmorizado. Aqui embaixo é um revestimento mármore Carrara 120x120 da Decortilis. E na parede, gente, também é um revestimento marmorizado, só que diferente do chão, aqui ele é polido. E também é um mármore Carrara 120x120. A diferença é que é polido e acetinado. Isso é muito importante vocês se atentarem, porque se você colocar um piso polido no chão do seu banheiro, a chance de você escorregar é muito grande. Aqui tem essa bancada com cuba dupla. A gente ama uma cuba dupla, que todo mundo sabe. Esses metais sanitários que estão aí aparecendo pra vocês. O espelho também ficou legal, que vem do ferro e sai o espelho do meio. E aqui nesse cantinho ficou o banheiro que tem esse... Olha esse revestimento, Luiz! Foca nesse revestimento. Bota foca nesse revestimento. Esse aqui é um revestimento trapézio branco da Decortilis também. Achei bem 3Dzão mesmo, né? Olha! Não é um projeto de 3D, ele é 3D de verdade! Bora! Bora pro próximo banheiro! Vamos! Vem chegando, vem chegando! Bora! Saindo desse banheiro aí, que é um pouco mais clean, entramos nesse que eu achei mais minha cara. Amei esse revestimento de madeira que tá aqui atrás. O nome desse revestimento é Revestimento Acetinado Fileto Camel da Decortilis também. Ele tem alto relevo, tá vendo? Ele parece realmente um painel ripado aqui atrás, mas é um revestimento. Com esse espelho oval, ficou lindo! Tô sorrindo, tá gente? Ficou lindo! Amei! Olha que legal! Essa cuba aqui da Roca, a gente já tinha visto em outros lugares, outros decorados também, que tem essa parte pra você colocar o sabonete. Aí o sabonete não fica jogado na pia e tal, tem um espacinho só pro sabonete também. É bem legal! Falamos do revestimento, agora vamos falar um pouquinho desse piso aqui, que é um piso polido. Ele é um porcelanato mármore polido, tunis da Decortilis também. E segue pra cá o mesmo revestimento. E essa ducha, quem lembra dessa ducha? Quem me segue da época que a gente fez um tour na casa do Zeca Camargo? Era uma ducha dessa, só que a ducha ela era... tinha um negócio de bambu aqui. Quem é dessa época? Se você é, deixa seu like. Se você não for, também deixa seu like. Mas conta aqui embaixo. Eu sou dessa época. Eu vi você fazendo um tour na casa do Zeca Camargo. Só quem viveu, viu, né? Saudades do que a gente já viveu, né Brasil? Bora pro próximo banheiro? Bora! Tá, vai, tá enxergando. Uh, chegou! É, tá bom. Esse banheiro aqui me lembra a casa da minha mãe. Minha mãe amava o marfim. Isso, essa cor me lembra o marfim. Não lembra? Olha esse revestimento. É muito, muito marfim esse revestimento. E o nome desse revestimento é o Areias Deck da Portinari. Nossa, olha que legal. Eles conseguiram achar a mesma coisa marfim, só que em plantas. Que top! Esse é o revestimento Folhas ao Vento Decor também da Portinari. Folhas ao Vento. Muito bem pensado. Como tudo nesse banheiro está de areia, vamos falar do piso, que também é um porcelanato. Areias do Mar da Portinari. Eu não sei se ele é areias do mar ou se ele é areias calma. Por quê? Porque tem o piso e tem essa parte aqui. Um é areias do mar e o outro é areias calma. Eu acho que areias do mar é o que está no chão. Sabe por quê? É, e o mar é o quê? O mar está ali no chão, entendeu? Não na parede. Fiz a minha lógica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entendeu? Mas eu vou deixar o link dos produtos aqui embaixo no box de informação para vocês. Aqui dentro temos mais revestimento. E aí, qual será que é esse revestimento? Deve ser areias também. Areias da Porto Belo. Oh, da Porto Belo. Da Portinari. Amor, olha. Essa torneira de chão da Deca. Ai, nossa. Ser patrocinado pela Deca deve ser tudo, né? Nossa senhora. Deca é muito rica. Queria entrar nessa banheira, mas eu estou achando aqui muito chique para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de job. O que você acha? É, o negócio não está muito bom para o meu lado. É isso da banheira. Melhor não. Melhor só fingir que eu estou tomando banho. Não é verdade? Melhor, amor? Melhor. Bora, bora para o próximo banheiro. Opa. Saímos da areia para o quê? Para as plantas. Com a outra vibe, entendeu? Da areia as plantas. Não ficou bonito esse visual? Se eu tivesse um banheiro desse, eu acho que ia gravar dentro do banheiro. Puta, combina muito. Olha esse revestimento. Parece aquele revestimento de flor, quando a gente falou lá na cozinha. A gente fez um tour por cozinhas. Parece muito. Mas o nome desse revestimento é Pétalas também. Acetinado Pétalas Semente da Seuza. E o restante, gente, é tudo piso polido. O chão é polido. O revestimento que vai para a parede também é polido. E o nome dele é Polido Borda Reta Alasca, também da Seuza. Sabe o que eu fiquei na dúvida de uma coisa? Aqui você caga, mija. Sei lá, faz o que você quiser, né? Caga, mija, vomita às vezes. Vomita aqui no vaso, né? É lógico. É lógico. Você não acha engraçado que o negócio de lavar mão não está proporcional? Eu acho que eu gosto disso. É diferente, diferenciado. E tem aqueles nichos que geralmente a gente encontra em um lugar que estão a banho. Aqueles nichos embutidos. Eu gostei disso. Só que é um lavabo, né? Só que é um lavabo. Mas ficou diferente, vai. Eu gostei do estilo desse lavabo. Achei legal esse banheiro. Gostei desse revestimento com essas bolinhas aqui. Tá vendo? Nossa, muito bonito. Qual é o nome desse revestimento? Acetinado Bloco Concreto da Eliane. Ele parece mesmo essa coisa do concreto, né? É tanto no piso quanto aqui. E aqui tem outro revestimento, ó. Esse aqui é o revestimento decorado Capitonê Branco Acetinado Decortilis. Tá vendo que ele é assim, ó? E tem o mesmo furinho, se você reparar, o mesmo furinho é ótimo. Mas tá vendo? Que tem no revestimento aqui. Ai, eu curti. O mesmo revestimento em tudo é essa pedra preta que me parece ser o São Gabriel. Ou é o Preto Absoluto, mas eu acho que é São Gabriel. Eu amo isso aqui. A gente tava encontrando em decorados, né? Esses ferros com o espelho. Um espaço aqui pra você colocar o sabonete. Gostei. Quer saber minha nota? Sim. 9,5. Ó, tá ganhando. Tá ganhando? Gostei, gostei. Eu não sei. 9,5. Acho que um pouquinho... Gostei um pouco mais. Gostei dessa coisa preta, assim, que faz a parte do box e tal. Ah, gostei. 9,5, vai. Ó, eu acabando aqui com o espaço. Bora pro próximo banheiro. Tá chegando o príncipe. Vem chegando que parece o banheiro rosé gold, né? Olha que lindo o acabamento que ficou aqui. Feito em porcelanato, né? Nossa, ficou lindo. Me parece ser o porcelanato polido coral marble da Portinari. É, porque aqui tá o polido e no chão tá o acetinado. É o mesmo reveste de piso, né? Só que aqui é acetinado. Cara, eu achei lindo. Você viu que inteligente aqui que fizeram? Acho que é uma coisa que a gente pode aprender pro nosso banheiro. Daria pra fazer cuba dupla aqui. Só que talvez ia ficar muito pequeno, então fez uma cuba só. Mas olha o espação que tem aqui pra colocar coisa. Muito bom, né? Gostei. Olha o revestimento desse lado também, alto relevo. Ele é meio rosé gold esse revestimento, né? Mas o nome desse revestimento é coral marble decor da Portinari. Ah, você viu que os nomes são iguais? Então, tipo, eu acho que é uma combinação mesmo entre eles. O box aqui com os acabamentos todos rosé gold. Nossa, chique, né? Gostei, eu gosto do rosé gold, né? Sabe que o rosé gold, ele toca meu coração, né? Chegamos desse lado. Peraí que eu preciso pegar meu papel de informações. Pra eu passar as informações pra vocês. Sabe o que eu gostei? Tipo, imagina você fazer um lavabo de vidro, assim, cheio de planta. Mas não assim que as pessoas consigam ver, né? De um jeito que não desse pra ver. Não ia ser legal? Ia ficar estiloso, né? Diferente. É uma aventura. Será que estão me vendo? Será que estão me vendo? Ah, vamos lá atrás da moita pra ver a pessoa. Mas é legal o visu, né? Que fica. Eu acho bonita. Quase igual do Thiago, é verdade. Quase igual do Titi. Muito legal. Bom, o piso. Vamos falar do piso? O piso aqui embaixo é um porcelanato acetinado Blue Moon da Portinari. E ele segue nas paredes também. Não lá atrás. Mas aqui, ó. Desse lado, em torno. Ele segue todinho nas paredes. E aqui atrás é o revestimento. Qual o nome do revestimento? Vamos lá, produção? É um revestimento balé. Hexa Portinari. Balé. É balé. Não gostou do meu balé? Ai, amor. Ai, eu gostei dos metais sanitários pretos nesse revestimento preto. Um tom sobre tom. Ficou legal, né? Você gostou? Olha que chuveirinho bonito, vida. Bonito, né? Achei bem bonitão. Estilosão. Ai, aqui. Nossa, eu vou comprar um chuveiro desse. Será que você vai tomar mais banho por dia? Fica a dúvida, não é verdade? Do lado de cá, a gente tem um espaço pra cuba. Simplesinho, mas ficou legal. Pra você ver como, às vezes, os detalhes fazem a diferença, né? Apesar de ser simples, com os itens decorativos, os metais sanitários, dá um up no ambiente. Ah, não. Tem banheira, amor. Já vou dar 10. Não preciso nem falar. Banheira rosê é 10. É 10, 10 e meio. Esse aqui é bem parecido com os sons que a gente tá fazendo no nosso banheiro, né? É. A madeira, o rosinha. Tá vendo que é mais altinho? Você sobe um degrau. O chuveiro separado da banheira. Ai, era isso que eu queria lá em casa, lembra? Mas não dava espaço. Mas, gente, era isso que eu queria. Vamos falar dos revestimentos? Vamos falar primeiro do piso. Pode? Esse piso aqui é um porcelanato de madeira marina da Seuza. Tá vendo que ele é mais grossinho, as placas, do que a gente tá acostumado? É bem bonito. A banheira. Gente, eu vou saber o nome dessa banheira. Eu preciso saber o nome e o valor. Vamos ver se eu acho. Pera. Banheira, achei. Banheira nude Bahia, válvula clique dourada sábia. Meu Deus. Chuta o preço. Essa banheira? É. Você aí, agora, para o vídeo e comenta aqui o preço que você acha que é essa banheira. Agora eu vou falar o preço. Vinte e dois mil quinhentos e noventa e nove. Faleceu. Mano, quase o preço da nossa casa, que ela tá louca. Gente, vamos vender um carro e comprar banheira. Amor, eu acho que a gente devia cansar o nosso canal no YouTube e abrir uma... Sei lá, produzir banheira, vender banheira, não sei, gente. Amor, uma banheira é mais do que a gente ganhou o ano inteiro, quase. Nossa, que exagero. Mentira, gente. Não é pra tanto, né? A gente ganha mais aqui no YouTube. Curte o vídeo pra gente ganhar mais aí. Quem sabe a gente não ganha uns 22 mil. Só depende de você aí que tá me assistindo. Curtir, comentar e se inscrever e compartilhar. Quem sabe a gente, né? Ó, você tá sem fazer caridade há um tempo? Agora é a sua hora. Deixa um like aí. Ah, juntinho. Vamos de revestimento. Não, só fala merda, né? Vai. Revestimento. Esse revestimento aí é o acetinado paralelo UD também da Seuza. Adorei a combinação da madeira com cinza. Ficou bem legal. E olha a prateleirazinha lá em cima. Que top essa prateleira. Legal, né? E esse porcelanato é o semente da Seuza. Eles gostam de usar semente, né? Porque o nosso lado de casa é o Nord Semente, só que é da Porto Belo. Adoro isso aqui, ó. Esse estilo de metais sanitários. Top demais, né? Ah, esse banheiro é lindo. Nota? Já dei, né? Nota 10. Nossa, próximo, vai. Esse aqui é o Vitorioso. Apesar que esse aqui também, hein? É que eu não gosto muito de marrom tão escuro, né? Mas eu acho que a disposição que foi feito ele tá bem legal. Porque aqui é onde você lava a mão. Tá, vá, vá, vá. Será que tem água ou não? Aqui é onde você lava a mão. Aqui é onde você faz as necessidades. Ops, tem rica, tem dois privados aqui. Tem de menino e de menina. Mentira. É. Aqui tem um lugar. Lá tem outro? Tem. Ah, a gente pode morr. Eu cago aqui. Sei lá, a gente se conversa. Mentira. Ai, acho que eu adorei isso. É tipo de empresa, na verdade, né? Eu acho. Adorei. Vamos de rev... Ah, fala. É de empresa mesmo. É verdade, as escuvas do lado de fora. É uma coisa mais profissional, né? Vamos de revestimento? Porcelanato, agata carbono, dirtless. Não sei se é assim que fala. Vamos ir corrigindo aí. E o porcelanato de madeira, arbor, dirtless também. Arbor canela. Acho muito escuro, né? Mas, pra quem gosta, é diferente. Olha que engraçado. A cor do revestimento do piso é a mesma cor do revestimento que tá na parede. E eles parecem diferentes. Sim. Por causa da iluminação. Pra você ver como a iluminação dá toda a diferença no seu ambiente. Sério, gente. A iluminação, ela muda praticamente a tonalidade das coisas que você quer. O jeito que fica a sua casa. Por isso que a iluminação é tão importante. Por falar em iluminação, vamos aqui, ó. Nessa parte toda iluminada. Nossa. Amor, chuveiro duplo com banheira. Nossa. Amor, 9.9. Porque a cor do revestimento eu não gosto. Vou te dar um banho. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando o seu cabelo. Deixando o sabonete escorregar. Samba que é bom. Bom, bom. Você não conhece essa música? Não. Nossa, gente. Que ano você não se viu, amor? Não é possível. 1990 ali, bombando, ó. Terra samba. Nada mal. Tira o terra samba. Não, não. Olha essa banheira. Vamos ver pra essa banheira? Chuta. Banheira cinza, rústica, clique, preto, fosco, angraote, sabia. Chuta o preço agora. 22.222,90. Na tela agora pra você baratinha. Só levar. Botine. Abre o olho que eu tô chegando, Botine. Bom, né? Gostei. 9.9. Acabou? Acabamos os banheiros? Você aí curtiu o tour por esses banheiros aqui da Lei Espaço? E como eu falei, vou contar um pouquinho do que é. É, aqui nós estamos em cima da Leroy Merlin, do Tietê. É um espaço pra arquitetos, designers. Tem até um espacinho que você consegue atender seu cliente. Você consegue mostrar as coisas todas expostas aqui. Sem contar que, gente, aqui, ó... Vem aqui, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, rapidinho. Ó, tem um espaço ali, ó, que é realmente um showroom. Então, você consegue ir mostrar do seu cliente, pra ele ver tudo pessoalmente. Tem da Portinari, tem da Seuso, tem da Roca. Tem um lugar pra você atender seus clientes. Tem os revestimentos, tem um espaço todo de showroom. Tem até fechadura ali, ó. Enfim, é um espaço bem legal e completo pra você, arquiteto, designer. E pra você aí, que também ama decoração, vem pra cá conhecer a loja. Eu vou deixar o WhatsApp deles. E também o site aqui embaixo, pra vocês terem mais informações sobre de como funciona e como você pode agendar uma visita ou até vir aqui conhecer. É isso, curte o vídeo, gente. Se inscreve no canal, compartilha pras pessoas, porque assim, muito mais gente conhece o meu trabalho. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, e não esqueça que seguimos todos os protocolos de segurança pra fazer essa gravação aqui. Fui! Tchau, tchau.